Durante o tratamento, eu usei mesmo a alegria pra me ajudar. Então, isso foi fundamental na cura e durante o processo do tratamento. Isso realmente fez com que eu ficasse bem e que eu pudesse suportar tudo aquilo que eu tive que fazer. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Então, a alegria foi algo tão marcante na minha vida, ela sempre foi, e durante o tratamento não foi difícil, que eu pude ajudar outras pessoas, mesmo doente. Então, assim, lá na quimioterapia eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia e ela estava chorando muito, muito mesmo. E eu já fui logo abraçando, fui conversando, porque o que ela estava passando eu também estava. Então, eu quis mostrar pra ela que depois de um diagnóstico, a vida, ela estava viva, então ela não podia entregar os pontos. E ela estava muito preocupada, muito triste, até em raspar o cabelo, ela ia se sentir muito feia, ela estava preocupada até com isso. Então, ela colocou todos os problemas aquele dia na mesa e eu falei pra ela que teria vários recursos, que se ela não gostasse dela careca, ela podia usar uma peruca, se ela não gostasse da peruca ou não se acostumasse, ela teria o lenço. Então, assim, ela teria como se adaptar. E ela falou pra mim que eu ajudei muito ela naquele dia falando sobre isso, porque eu também estava passando o que ela estava passando. Então, eu passei muita credibilidade pra ela e hoje ela que pode ajudar muitas pessoas. Ela tem ajudado muitas pessoas e isso foi muito importante pra mim. Bastante lenço, né? E também tem uns turbantes que já era pronto. Então, assim, tem mulheres que não conseguiam, as mais velhas tinham um pouco de dificuldade. Então, o turbante... Ele era pronto, ó. Então, assim, era super fácil, era só colocar e elas iam. Então, assim, tem assim, cheio de brilho. Começou meio pirumar. Eu ia assim, ó, parecendo. Colocava um brilho com uma maquiagem e saia assim, no meio da rua. Então, assim, esses turbantes, eles eram bem fáceis de sair, era só colocar e pronto. Os lenços, então, assim, tinha vários jeitos de colocar o lenço, né? Então, ou a gente... Ou a gente colocava ele e, assim, não é difícil. Então, eu aprendi rápido. Então, assim, a gente ia arrumando. Agora eu tô com cabelo, né? Mas quando não tem cabelo, é um pouquinho mais difícil pra gente não deixar aparecer a careca e tal. Então, às vezes ia assim, colocava assim e saía. E daí, às vezes, todo mundo da minha família colocava no almoço. Eu tive um jantar com umas amigas minhas que todas colocaram. Então, assim, foi muito legal. E o lenço, ele é um acessório bonito. Ele não deixa a gente feio. Então, assim, eu fazia assim, às vezes. E só fazia um... Um nozinho e saía. E realmente, eu achava bonito aquilo. Eu gostava, eu curtia. Não te falei que eu curtia, careca? Então, assim... Então, assim, eu tinha muito lenço. Hoje, eu doei alguns e vou doar mais. Espero não ter que usar mais, né? Então, assim, eu fazia... Tinha vários jeitos de amarrar. E eu saía assim. Ia pra casamento, ia jantar com o meu marido. Ia desse jeito. E eu ia, não deixava... Não deixei a doença me pegar, não. Eu ia... E aí E aí E aí Tchau.